Pois é, a gente começa a semana falando da derrota do Santos neste domingo pelo Mundial de Clubes. Não deu para a equipe da baixada, mesmo com o apoio da torcida, o Santos não conseguiu nem balançar as redes. Melhor para os espanhóis, que com o futebol de fazer inveja, fechou o placar em 4 a 0. O clima era de tensão. Esta família que mora em um residencial na zona sul de Bauru preparou um café da manhã para amigos e vizinhos. Mas quem esperava um duelo entre Neymar e Messi se decepcionou. Foi ainda no primeiro tempo que o time catalão fez três gols. Camisa, chaveiros, faixa e bandeira. Tudo para animar quem estava ali para torcer e tentar empurrar o time do coração. O centésimo gol de Neymar como profissional poderia sair a qualquer momento. Mas o atacante ficou muito longe disso. Será que teria ali alguém torcendo contra? Ah, eu sou palmeirense, mas hoje eu sou santista. Eu virei santista por causa da minha nora. Até a minha nuca ficou arrepiada, de tanto nervoso. Sem mostrar o futebol que os santistas esperavam, o time tomou mais um gol no segundo tempo. 4 a 0. Com isso, o título mundial ficou com os espanhóis pela segunda vez. Infelizmente, não foi como eu esperava. Eu queria um jogo mais equilibrado. E a gente não pôde ver o futebol do Santos. Foi uma pena, mas ano que vem a gente espera aí uma revirada. Eu tinha esperança que o Barcelona jogasse mal e o Santos jogasse bem. Mas o Barcelona jogou normal e o Santos jogou muito mal. Mas valeu. Valeu e ano que vem é pra estar lá de novo.